Aproveita esse doce, ah, então eu fiz 10 bolos de pote de maracujá pra vender. Você não vai pegar 4 bolos e fazer 4 fotos diferentes, tá? Você vai precisar usar um produto e fazer vários conteúdos, fazer várias fotos com esse mesmo bolo. Então a gente começa tirando foto deles fechados, tá? Porque é legal você ter e aí você vai deixar fechado, coloca na sua mão, bonitinho. Eu gosto bastante de fotos com a mão porque o cliente tem a sensação, ele tem a sensação não, ele tem a noção exata do tamanho, porque pelo tamanho da mão ele consegue ter uma ideia da dimensão daquele produto, tá? De qual o tamanho daquele produto. E aí você pode colocar num fundinho de, ah, tem uma plantinha bonita aí na sua casa, você consegue fazer o fundo usando a sua planta, tá? Aqui eu tenho essa daqui, ó, que tá escondida. Mas dá pra colocar assim na frente da planta, tira uma foto. Tira outra foto com ele em cima da mesa, com todos os... Ah, você fez dez produtos, você fez dez desse mesmo sabor. Coloca os dez assim, tira uma foto dos dez empilhados. Aí como eles são, como eles vedam bem, você pode deixar três, quatro assim empilhado e um você deita pra você mostrar a lateral dele. As camadas, né? As camadas. Você consegue ir criando várias opções de fotos diferentes pro seu doce. Então, vamos lá.